Eu sei que a Gretchen inventou de gravar aquelas fitas de seco, não sei se o Paulo logrou. Era naqueles bichos grandes. Hoje é DVD, né? Não era naqueles bichos grandes. Era videocassete. Videocassete? Era. Era quando gravou foi naquelas fitas grandes, parecia um livro, né? Era só assistir e era. Após assisti uma vez ainda, mas... Mas não era muita folheira, não. Mas é pecado, viu? É pecado, mas é. Tudo não assistindo. E tal, também assistindo. Mas é errado, viu? É errado, mas... Bom dia, senhor Antônio. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Está sabendo que Tami Miranda se batizou nas águas? Fala não. Fala não, né? Não. Mas sabe quem é Tami Miranda, né? Tami Gretchen. É, eu vou falar que ela é filha de Gretchen, né? Gretchen é a mãe dela. O senhor conhece Gretchen? É, por televisão. Por televisão, né? Por televisão. Ela é o que? Gretchen é o que? Rapaz, não sei o que ela não. Sei que ela é dançarina, não sei o que. Sei que eu vi por televisão. Cantora. E ela era bem bonitona, ela. Bonitona? Era. Não sei, a Tavé também já Tavé. Tami Gretchen, mas ela é bonita, hein? A Tavé é mais bonita. É, porque é bem conservada. Tavé não. Conservada, aqui não lavou nenhum prato. Lavou não, né? Nada. Certeza? Não lavou nada. Onde é ela? Aquela foto Bernal. A gente sabe nem o que eu lavo prato. Certeza, né? Lava prato. A mulher daquela empresária, aí lava prato. É mesmo? A piqueira dela é que lava prato. Você está certa. Quem? Está certo. Não é o que? É o... Ei, senhor Antônio. A piqueira de Tami Gretchen é o seguinte. Tami Gretchen é filha de Gretchen, né? Eu sei. E aí ela descobriu que ela gostava de mulher. Foi, né? É. Não queria homem, não. Não, homem não. Ela descobriu que gostava de mulher. De mulher. Aí começou a namorar com mulher e ela casou. Recentemente ela casou com... Mulher. Com a mulher. Xê. Foi. Certo? Certo. E o que ia acontecer? Ela fez uma cirurgia. Sabe qual foi a cirurgia que ela fez? Sei não. Tirou os seios. É. Mas vai ficar um homem toda inteira. Para ficar parecido, né? Com o homem. É. E tem pessoas que fazem cirurgia para botar, né? É. A minha sobrinha foi para botar. Fez para botar. Aquela que anda aqui, sempre naquele carro preto. Fez para botar. Para botar. Aí outros tiram, né? Outros tiram. Quem vai entender o ser humano, né? Entende nada. É porque cada um faz o que... O que quer. O que quer da vida, né? Cada vida gosta. Pronto. Aí o que acontece? Aí ela foi e se casou. Fez a cirurgia, né? E agora saiu na televisão que ela se batizou. Se converteu ao Evangelho. Evangelho. O pecado é o grande. Foi e se batizou agora nas águas. Eu sei. Ela se batizou. Depois que faz toda bagunha que é que vai fazer, vai procurar o batismo da Evangélica. Então ela se batizou nas águas. Ela é mulher. Sabia? Todas as quatro erradas. Mas peraí. Quem batizou ela? Sim. Quem batizou ela foi uma pastora. Eu sei. Que também é casada com uma mulher. Conta mulher, né Rodrigo? Sim, então o senhor estava por dentro, mais ou menos da história. Mulher com mulher. Quem casou já é outra mulher, cada outra mulher. Mas rapaz é. Mas o senhor acha que deve ser mulher com homem e homem com mulher, né? Deve ser como a gente está aqui. Casal é casal. Homem e mulher. Homem e mulher. Mas mulher de mentira. Tá certo. Então, vamos lá. Vamos embora. Então, a pastora que casou, elas duas, é casada também com a cantora, com a mulher. Quanto é a cantora? Ela, o nome dela é Lana Holder. Certo. Ela era pregadora dos Gideões Internacional. O maior congresso de missão do mundo. Ela foi a primeira mulher que pregou nos Gideões Internacional. Todo mundo ficava assim, admirado com a sabedoria dela. Ela era muito rica. Ela dizia, senhor Antônio, que Deus tinha libertado ela do lesbianismo. Ixi, mãe. Né? Deus tinha libertado ela. Mas aí, depois, ela disse que não. Deus não tinha libertado ela, não. Ela é lésbica porque ela nasceu lésbica. Aí, saiu da igreja dela e fundou a sua própria igreja, chamada Cidade de Refúgio. Nessa igreja, eles acolhem todo tipo de pessoa. Não tem discriminação lá com ninguém. Sendo um vivo, né? Exatamente. Lá, eles aceitam homossexuais. Não tem isso não lá. Não tem esse preconceito não, sabe? Eu sei. A sua opinião com relação a esse assunto, senhor Antônio? Rapaz, eu vou perguntar a isso. Porque a pessoa tem que ser certa. Tem que ser certa. Tem que ser certa. Mas não é assim, desse negócio aí. Né? Eu sei que tem muito aí. O que vem hoje é isso? É o que se vê? É o que se vê, né? É o que se vê. Antigamente, tinha isso? Eu nunca vi nenhum. Quando eu era mais novo, eu não ia falar. Eu ia falar, mas nunca vi nenhum. Também não andava pra cantinho, né? É verdade. Trabalhando. Mas hoje que eu vejo a cidade dessa, aqui dentro eu vejo tudo. Senhor Antônio, assim, minha opinião. Eu, eu respeito todos eles. Não concordo porque eu tenho, eu tenho as minhas, como é que eu posso dizer? As falhas. Minha regra de fé. E tem as falhas também da gente. Não, consertou todos nós, todos nós. Olha, não é pelo fato de eu não concordar com esse tipo de coisa, que eu vou odiar eles, que eu vou menosprezar eles, dizer palavras de baixo calão, né? Com eles, de jeito nenhum. Nada, nada impede. Eu tenho vários amigos. Que são, que são lésbicas, que são, de homem que gosta de homem, de mulher que gosta de homem. Eu tenho vários amigos. E toda, toda família tem, 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 tem esposo pessoal. Olha, toda família. Por exemplo, a minha fé, a minha fé é diferente. Eu tenho os meus princípios bíblicos. Mas isso não impede de eu ter amizade com, com, com eles de jeito nenhum. Porque eles são pessoas, é, como nós. São seres humanos como os nós. Mas eu não sou conivente também com esse tipo de coisa. É. Sabe? Eu não acho o certo. Eu não acho o certo igual, igual o senhor. Mas não impede, não impede de forma alguma de a gente ter amizade com eles, né? Nem não. De respeitar. Eu tenho que dizer agora, porque cada cara tem seu destino. Né? É. Cada cara tem seu destino. Quer dizer que na época do senhor não tinha isso? Ah, tinha, mas era mais pouca gente. Eu tenho pra quando eu era menino, eu trabalho nos matos. Nem falava nisso, não. Mas aí, eu moro na cidade, aí, aqui veio tudo. Aqui veio de tudo. Veio de tudo. Mas lá no interior não tinha nada. Pouca gente. Eu tinha até meus 15 anos, 18 anos. Era mais escondido, né? É, nos matos, não tinha, por exemplo, gente da polícia. Só tinha trabalho, pronto. Só tinha trabalho, né? Ficava pros trabalhos. Era, não tinha esse negócio de folheiragem que tem hoje, não. Tá certo. Você chega hoje, eu chegava lá ali no forró, no Canecão, onde... Canecão não, ali no... Canecão, ali onde era. Canecão não, ali onde era de Assis. Canecão, né? É. Chegava lá, para não saber que forró, eu tinha duas, três mesinhas emendadas, assim. Três mesinhas de barro. Sim. Cheio de sapatão de um lado de outro, e dançando, se beijando, e eu achava de braço de braço cruzado. Você de braço cruzado. E eu ficava olhando assim, no momento dela, assim. Não tinha nem um homem na banca dessa, só elas. Só elas, sim. Aí era dali no extra, era assim, ali no extra. Ela namorou com uma pessoa assim, com uma sapatão, tá? Eu, se não, rapaz, eu não namorei mais com um sapatão, porque eu não sabia, não. Você namorou, foi? Não, eu fiz só dançar, chamei para isso aí, não sei o não. Estava ali outra na banca, né? Eu desconfiei. A outra era mais melada, ela era mais mora, ela trabalhava ali no São Camilo, ela. Aí, eu tomando a cerveja, eu pagava a outra. Eu disse, negócio errado aqui no meio. Aí, eu dançamos, eu disse, vamos dar uma voltinha com ela, disse, não, eu tenho mais minha amiga. Posso sair, tá certo? Não, rapaz, meu amigo, eu tinha barra junto no Cabral, na Saraiva, morava a vizinha ali. Não, aquela praga era sapatão. E era, rapaz? Era dizendo, aquilo é sapatão, é a base do São Camilo. Enfermeira, olha aí. Enfermeira, né? Sapatão, mas não tem tudo, não tem tudo. Aí, no outro dia, eu vi ela ali, ela com um copo de cerveja na mão, eu disse, não. Fiquei no caldo doutor. Chega, dá uma palavrinha, a mulher quer falar ali aí. No carro doutor, aí, não, 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 não. Que negócio era mais? Ah, sapatão. Dá pra lá. E é? Porque, tá nas mães dela, não sai, não sai pra cá. Nossa, mas, essa magia, dançou magia, dançava pra aqui, pra aqui, pra lá, dançando no meio de salão. Mas, aí, não saiu não. E o camoto encostado. Camoto do Natal. Ei, agora, agora a Tammy Greta é bonita, viu? É, rapaz, eu vi ela, mas a mãe dela uma vez, que ela era uma moçotazinha. Nova, mas nunca me ouvi, nunca me ouvi nem a verra. É bonita e inteligente. E a mulher dela também é bonita e inteligente, viu? Sei que a Greta inventou de gravar aquelas fitas de seco, não sei se... Pô, era naqueles bichos grandes. Hoje é DVD, né? Videocassete. Videocassete? Era. Era que nunca vou fazer naquelas fitas grandes, parecia um livro, né? Era só assistir, era? Após, assisti uma vez ainda, mas... Mas não era muita folheira, não. Mas é pecado, viu? É pecado, mas é. Todo mundo assistindo, estava também assistindo. Mas é errado, viu? É errado, mas todo mundo não assistia. É, velho. O senhor já fez muita precepada quando era pequeno, né, meu? Fez, sr. Quando era mais novo. Fez, né? Não faz nada. Trabalhava, meu, pagamento. Eu ia atrair 20 anos, pra cá, 20 anos, pra cá. Deve muito o que contar. Deve muito o que contar, né? Dançou muito forró. Ah, até eu não achei desses pés. O senhor disse que dançou com a sapatão, que o senhor falou aí, né? Foi. Sem saber que era. Era sapatão. E já dançou com o homem pensando que era mulher? Também não. Tem certeza? Não sei não. Eu disse que não sei não. A gente disse que não é. Aqui dentro está. Mas por que o senhor achou graça? Aqui dentro? Já sei que o senhor dançou. Não sei não. Aqui dentro era cheio nesse pão rodar aí. Eu acho que o senhor dançou com o homem pensando que era mulher. Eu conheço com essa peixe, com a qualidade do povo. Ei, solta aí. Mas tínhamos aí. Olha, tínhamos aí, camisões de manga comprida. Viado. Manga comprida, parecia passar daqui uma volta, uma coisa. Mas na funeragem era um homem. A gente tinha que ver que o praga era macho. Era macho. Dá para conhecer, não dá? Dá para conhecer. Ei, mas tem uns que é uma mulher escrita ou sim? Tem. As pernas, tudo, tudo. Estou trazendo com um ali, ele tendo na cadeira setor, olhando para mim, dançando para mim. Me cubando dos pés a cabeça. Eu dançando com uma cumada assim, ele me cubando na cadeira assim. Eu saí do canto e vei lá para outro setor. Você não achou bom, não? Ah, para cubar outro, peguei uma erva. Diabo de brinco. Cabelo bem feito. Sentado na cadeira e olhando para mim, me cubando. Eu dançando lá com uma cumada. Eu fui desviando e vei lá para o setor. Porque a mulher é meio grande ali. Ah, fica aí nojento. Ah, cuba outro aí. Não, nem dá dinheiro aqui de tudo. Senhor Antônio, mas por exemplo, se o senhor fosse uma pessoa solteira... Solteiro ou solteiro? Solteiro. Sim. Ih, você está vivo na conversa? Sim. Está vivo. Se eu fosse uma pessoa solteira, mas uma mulher que já namorou com outra mulher, que namorava com uma mulher. Mulher que gostava de mulher. Eu sei. Se ela acabasse com isso e gostasse do senhor, seu namoraria com ela? Ah, já está diferente. Sabendo que era mulher. Você namoraria com ela? Eu queria. Se ela moraria com ela, eu queria. Desde 17, né? Mas se fosse um homem... Mas se fosse um homem, não chegava nem perto. Pera aí. Olha. Deixa eu dizer. Olha. É doido. Se fosse um homem que gostasse de mulher. Eu sei. Só namorava com mulher. Sim. Mas ele deixou de namorar com mulher e quisesse namorar com o senhor. Mas dá para curar outro. Eu não quero não. Você não queria não? Né? Por que homem? O homem está aparecendo de margarida. Por que homem? Margarida é? Margarida é? Margarida! Margarida é? Margarida é? Margarida é? Não queria de jeito nenhum. Né? Mas tem pessoas que querem. Querem que querem? Que cada um faça o que quiser, né? Se tiver dinheiro eles querem para querem. Ei, o senhor tem... A gente do que vale é respeitar, né? Respeitar. Agora respeito. Respeitar cada um para o que quer da vida, né? Ninguém, todo mundo vai ver o que quer, né? É, a gente tem a nossa opinião, mas cada um faz o que quer da vida, né? Pois tá bom, São Paulo. Que em toda família tem patência passada. Tem, né? Sapatão, viado, tem. Não tem noéia não. Verdade. Tem até corno também no meio. Não, corno tem não. Tem família que não tem corno. Tem? Tem família que não tem corno, nem viado, nem sapatão. Qual é que não tem? Não chegou aqui na terra ainda não. E aí, São Antônio? Diga. Mas na verdade o que a gente deveria procurar mais era buscar a presença de Deus, né? A presença de Deus. Claro que está precisando. Né? O mundo está precisando, né, São Antônio? O mundo está precisando. A gente procurou a Deus. Olha, quando eu era sardinha eu ia para a igreja todo domingo. Para a igreja ali do 3. Mas depois do ensino eu não vou porque ele disse eu que ele não me pegue. Aí para o cemitério agora, agora minha mãe, meu pai, meu irmão não fui, que não pede esse jeito, não vou. Só vou que não fica bom. Tá certo. Eu vou lá para o campo doente para que não voltasse a estar aí tudo repetido de novo. Porque cemitério não é brincadeira não, viu? É cemitério, mas a igreja, rapaz, você deve ir à igreja. Aí, eu já vou lá para que vai ficar bom já. Eu levo o senhor no carro. Né? Depois eu vou na moto. Eu vou na moto. Então vamos, buscar a Deus, né? É porque eu gostava muito da igreja. Aquele que eu assisto aqui, quando o senhor não me pega aqui de domingo, na camiseta do padre Marcelo, né? A lei eu assisto. A minha lei não é católica, tem que ir para católica mesmo. Aí, no trecho, eu me queimava, porque a minha é São Francisco. Eu sou convênio de São Francisco. Tá bom. E aí, senhor Antônio, então? Então tá bom. Você está sabendo que... A gente está falando sobre esse assunto de Tâmico porque tem muita gente assim revoltada, né? Revoltada, dizendo as coisas, xingando, porque ela se batizou e é carregada com a mulher. Gente, tem que respeitar, velho. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Eu não concordo, não. Eu não sou de acordo. Porque, como eu disse, eu tenho os meus princípios, né? Não sou de acordo de jeito nenhum, mas a gente tem que respeitar. É. Tem que respeitar, não é isso? É. Então tá bom. É. Valeu, né? Valeu.